Oi galera, boa noite pra vocês, uma ótima noite, uma noite tranquila, calma, sossegada. Hoje é sexta-feira, de calma, um abençoe pra vocês, uma noite tranquila, calma, sossegada. Uma maravilhosa noite boa, um bom dia pra vocês, inscrevam lá no Zé Fagosa Gomes. Se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem seu like, divulguem, comentem, se inscrevam. E sigam nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscrevam no canal, comentem lá os vídeos, comentem lá os novos vídeos, comentem muito, falem muito. E acredito muito em vocês galera, tudo dá certo né, tem que, as pessoas estão comentando, tendo dicas diferentes. Então, tudo de bom pra gente, uma semana abençoada pra vocês, uma semana calma, sossegada. Uma semana abençoada por Deus, tudo de bom pra vocês galerinha, tudo de bom pra nós. Então, uma ótima noite pra vocês, uma noite de sexta-feira abençoada, uma noite calma, sossegada, tranquila. E cada vez gravando vídeos pra vocês, né. Cada semana gravando vídeos, de fete, gravando vídeos, né, cada semana gravando vídeos. Então, uma noite de serem pra vocês, uma noite tranquila. Maravilhosa. Maravilhosa. Tudo de bom pra vocês aí. Pois eu vou gravar uns vídeos aí. Falar um pouco do aplicativo Bible, depois. O aplicativo aí, falar um pouco como ele é. O que está acontecendo com ele. Eu tenho que... Eu tenho que... Estar no aplicativo do Bible. Eu tenho que... Eu tenho que... E, tipo, falar masculino, falar lá, conversar com o povo na live, e por que tudo legal, depois eu vou mostrar um pouco como ele é, falar um pouco dele, e o que eu achei, né. Então, por enquanto, por que tudo vivo, é muito ótimo. Então, uma noite pra vocês, uma noite maravilhosa, tudo de bom, é nóis, gente. Você com as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, Facebook, beleza, galera. Então, uma ótima noite pra vocês, sexta-feira mensalada aí, já, sexta-feira ótima, tranquila, calma, sossegada, sexta-feira aqui, gostei um dia hoje, foi muito bom, e já à noite, né, e foi legal, foi bacana, foi bom, você com os amigos, você com o pessoal, os amigos, os meus colegas. E aí, pessoal, galera, a noite é minha suara, tranquila e calma, né, todos os dias, normal, né, tranquilo, calmo, suada, sossegada, noite, noite maravilhosa, então... A gente tem que saber o que a gente vai fazer no dia a dia, saber entrar, saber sair, saber, saber, entender as pessoas, as pessoas entenderem a gente e... A vida segue, né, a vida segue, né, a vida ensina os caminhos pra gente andar, o caminho a gente escolhe, o caminho bom, o caminho a gente escolhe, o caminho, o caminho a gente escolhe, o caminho a seguir. seguir uma legal né também bom e tá sempre os meus vídeos ao imenso canal de vocês vocês compartilham lá divulguem as redes sociais se você chegar e fazer os aplicativos aí é nóis gente pra vocês a noite calma tudo de bom a noite ótima tranquila sossegada noite que seja um bom descanso para vocês essa noite de sexta-feira e tudo de bom porque a vida segue a gente sai junto com ela e vai seguir muito com a vida então é assim né o sossegado em casa os sossegados conversando e vamos interagir também nos vídeos aí novos que vai estar saindo vídeos novos e eu quero dizer com vocês quero dizer com as pessoas que sempre existem pessoas legais pessoas ótimas e sempre existe pessoas assim eu preciso tirar pessoas boas acredito que pode existir também coisas boas então assim acredito também na realidade acredito nas pessoas e tem que acreditar todo dia mas difícil de confiar as pessoas né a gente tem que acreditar porque tem que acreditar que a gente vai acreditar na verdade não é só simples positivo eu sou tranquilamente então eu acho que é isso pensar todo dia a gente vai fazer quando a gente vai dormir tem que pensar tarde de manhã todas as horas a gente tem que pensar sabe pensar todo dia em Deus na família na as pessoas que a gente vai fazer de bom para as pessoas e o que vai os frutos de bom que a gente vai receber né a gente faz bem a gente faz bem que a gente fizer a gente recebe então acho que a vida é tipo assim a gente planta a gente recebe a gente planta a gente recebe a gente planta a gente recebe a gente vai querer um livro o que a gente faz recebe junto com ela então espero que a gente tenha um ótimo descanso semana maravilhosa tranquila calma semana que que puro de bom então e bom pra vocês conheça novas pessoas conheça as amizades conheça novos amigos conheça se conheça-se se completem gente sabe que a gente precisa ser completo né a gente se completar com as amizades se completar com as pessoas e se ele fosse as pessoas a gente não seria nada né na hora a gente seria então imagina assim né as pessoas só que as pessoas a gente pela amizade que você quer escolher pode escolher amizade boa como eu disse que tenho amizade que é boa tanto ela traz alegria como ela como ela destrói a vida da pessoa também eu acho que estou e assim tanto que você faz o bem meu bem então tem gente que tanto aquela amizade que tem alegria como aquela amizade que ela não traz muito alegria tem várias amizades então a gente tem que aprender com a vida a vida é assim gente então hoje é uma noite pra vocês e vou encerrar o vídeo sigam nas redes sociais instagram, facebook e se inscrevam no canal do youtube inscrevam, ativem o sininho vocês comentam, vocês falem como vocês querem o vídeo de novo se vocês é queimando nos vídeos então só façam os vídeos e vocês é queimando lá beleza? hoje é uma noite pra vocês tudo de bom sexta-feira é uma sorte pra todos